Música É o party, é o party, é o party, é o party Música 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 A plataforma causou um impacto muito importante em relação ao apreço pela leitura e principalmente a busca por livros físicos, inclusive, né? Sem falar na influência, na oralidade das crianças. Então, na sala de aula, a gente se diverte brincando. Lá na escola tem crianças venezuelanas, então, que utilizam a plataforma como forma de se apropriar da língua portuguesa também. Música Bom, então, em Caxias, a gente tem acompanhado a implementação da plataforma desde o início e o que a gente pôde perceber foi não só o engajamento dos professores, mas, principalmente, o encantamento dos estudantes que têm acesso à plataforma. Então, uma vez se apropriando da tecnologia e da literatura pelo meio lúdico que a plataforma se propõe, as crianças também têm buscado os livros nas bibliotecas. Então, é uma experiência que tem nos deixado extremamente felizes e com a certeza de que essa parceria está sendo e continuará sendo de muito sucesso. Música Eu consegui completar a meta de 145 milímetros. Música O elefante letrado vai entrar nesse...